Sejam bem-vindos a mais um vídeo Antes de eu começar esse vídeo Quero apenas um minuto de silêncio Para a morte do homem mais sujo do mundo E do tio e o filho Que foram lutar contra um leão Para salvar um bezerro que acabaram por morrer Um minuto é suficiente Muito obrigado a todos Deixa o teu like, compartilha esse vídeo Para se inscreverem no canal Estamos quase a atingir os 17 mil inscritos E com a tua inscrição aqui agora Vamos chegar lá hoje Nesse vídeo vamos falar de mais um caso polêmico Envolvendo a Karina Silva Chofela Mais uma vez a Chofela Chega de novo Com tanta força Na ronda das polêmicas nacionais O que Diferente da vez passada Que se tratou de um vazamento criminoso Aonde foram publicados Várias imagens Da menina Chofela Irmã de Carlos Moraes E outros tantos Família um tanto quanto Famosa e reconhecida A nível nacional O que no passado era isso Um vazamento Íntimo Criminoso Que foi feito Dessa vez foi algo ao contrário Diferente Da outra vez Que no caso Era Relembrando aqui para vocês Como é que foi O caso daquela vez Ela tinha algumas imagens Algumas Algumas coisas íntimas No telefone do ex-namorado E uma amiga ou conhecida Pegou aquelas imagens Se enviou E acabou por fazer Esse vazamento E todo o público Veio uns a criticar E outros a acudirem Na época Eu fiz um vídeo A tentar explicar A posição E o ponto Daquela situação E eu acho que as pessoas Entenderam Se você quiser Pode ver Está aqui no canal Vou ver se consigo Deixar também aqui Nos e-cards Para você assistir Já agora A polêmica Atual É um bocado Mais complicada E controversa Senta aí Que eu vou te explicar O que aconteceu Bom Durante esses últimos dias Acho que foi ontem Ou anteontem Não tenho bem a certeza Da data Mas A Chofela Havia publicado No seu Close Friends Uma imagem Que até aí Fez todo mundo Explodir a cabeça Ela publicou Uma imagem Onde ela tirava Uma selfie E a boca toda Estava suja Com um líquido Branco Desbranquiçado Pegajoso E todo mundo Ficou What? What the fuck? Como? O que aconteceu? Não sei se algumas pessoas Chegaram ali Para lhe perguntar O que tinha Acontecido Mas É que A polêmica Começou A girar Muito rápido E ela começou Também A sentir Essa polêmica A circular Começou A sentir mal Então Para ver Se conseguisse Parar Essa situação Ela fez O básico Que é pegar No telefone Fazer uma live E começar A se explicar Bom Antes de chegarmos No caso Da explicação É que É importante Nós falarmos Que Desde lá Atrás O que aconteceu Da vez passada Que foi Um vazamento Criminoso Muita gente Foi Do lado Da choféla Levantou-se Hashtag Somos todos De choféla Muita gente Se colocou Como eu já disse Do lado dela Para apoiar Para ajudar Essa mesma situação Mas também Muita gente Teve ali A criticar Uns Contra A posição Que A própria Chaféla Teve Outros Contra A posição Dos apoiadores Começou-se A levantar Várias questões De pessoas Que São Seletas Na hora De acudir Outras Pessoas Que não Têm A mesma Plataforma A mesma Como é que Podemos dizer O mesmo Engajamento Que a choféla Tem E muita Gente Passa mal Porque Uns apoiam Uns Casos E outros Apoiam Outros Casos Enquanto Se levantava A hashtag Somos todos Chaféla Uns Falavam Chaféla Não me Representa Eu não Sou Chaféla Não sei Que mais E com A publicação Dessa Imagem Nos stories O pessoal Daqui Do Chaféla Não me Representa Já levantou Com toda Força Toda Garra Porque Ficou Mesmo Parecendo Do tipo Eu vos Avisei Essa Miúda É Assim Não É Porque No passado Foi assado Foi cozido Mas se no passado Foi assado Foi cozido Agora Ela está Aqui a Demonstrar Quem Ela Realmente É Muitos comentários Muitos comentários Nas redes Sociais Ficaram A Menosprezar Ofender E a Diminuir A Chaféla Por essa Situação De tipo Uma coisa Que Ela fez Acabou Por reverberar E chamar Muito mais Assuntos No passado O que Simplesmente É complicado Bom Sobre A explicação Que Ela Deu Sobre Essa Imagem Ela Em uma Na live Que ela Vinha A explicar E a se Defender Ela Dizia Que Ela não Tivera Publicado Num Feed Normal Num Stories Normal Nem Em um Sítio Normal Da sua Vida Pública Ela Devia Ou Ela Fez Essa Publicação Num Stories Restrito De uma Conta Restrita Para Amigos Close Friends Restritos E Nesse Close Friends Restrito Que Ela Havia Feito Essa Publicação Ela Apenas Só Tinha Meninas Naquele Close Friend E Uma Dessas Meninas Uma Dessas Amigas É Que Fez Essa Divulgação Até Agora Não Se Sabe Qual Das Meninas Qual Das Amigas Tivera Feito Essa Postagem Que Tivera Mostrado Essa Postagem Mas Ela Tem A Certeza E Sabe Que Foram Meninas Que Fizeram Isso E Ela Diz É Muito Triste Porque Isso Aconteceu Porque Meninas Mais Uma Vez Estão A Diminuir Outras Meninas Que E Sobre A Explicação Ela Deixou Categoricamente Explícito De que Aquilo Não Se Trata De um Sêmen Como Muita Gente Estava Aí A Especular Ela Ela Disse Que Era Um Gel Que Ela Havia Colocado No Rosto Para Fazer Uma Brincadeira De Boba Quer Dizer Que gel É Esse Não Pera Se A Chofela Tem Os Hábitos Alimentares De Estar A Comer Gel E Tal Normal Mas Não Seria Mais Fácil Explicar Isso De Uma Outra Forma Não Sei Porque Essa Explicação De Ser Gel Não Colou Para Para Me Não Colou Mas Para Para Min Não Colou Aquela Imagem Que Eu Vi Dava Para Ver Muito Bem Se Foi Gel Com Certeza É O Gel Que Utilizam Na Brothers No X Vídeo E No Pornhub Com Certeza Só Pode Ser Porque O Gel Que Estava Ali Esse Gel Está Muito Estraio De Boba Está Muito Estranho Mano Não Tem Como Você Simples Vem De Falar Não Isso Aí É Gel Isso Aí Não É O Espermatozoite Ela Foi Longe Demais Vamos Desculpar Mas Ela Foi Longe Demais Por Mais Que Eu Tente A Viver Que Defender Não Ela É Primeira Que Não Foi Uma Imagem Enviada Intimamente De Um Namorado Para Outro Ela Meteu No Close Friends Você Sabe Que Close Friends Não Existe Close Friends É O Only Fans Da Agora E Vai Me Falar Que Não Eu Postei No Close Friends Não Era Para Ser Divulgado Close Friends É O que Close Friends É Algo Que Você Vai Meter Algumas Pessoas Supostamente De Confianças Que Tem Outras Pessoas De Confianças Que Vão Pegar E Vão Repassar Aquilo E Ela Diz Aquilo Foi Um Gel Qual É A Marca Desse Gel Não Tem Que Falar Pelo Menos Falar Qual A Marca Do Gel Ela Tem Que Falar Qual A Marca Do Gel Ela Não Vou Simplesmente Falar Que Foi Um Gel Que Eu Coloquei Na Nessa Situação Vira Público Falar Ou Defender A Chafera Nessa Situação Dessa Porque Ela Deu Todas As Armas Para Que As Pessoas Simplesmente Disparassem Contra Ela E O Que Vai Acontecer Não Tem Como Eu Simplesmente Pego Do Nadão Do Nadão Pego Assim Para Vocês É Claro Mas É Claro Que As 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 Vão Ter Como E Por Que Falar Vão Mesmo Pegar Armas Para Me Disparar Com Balas E Tudo Agora Não É Mesmo As Pessoas Estão A Apostar Mulheres Atacar Mulheres Velha Você Deu Essa Abertura Para Que Ter Feito Essa Eu Pensei Que Ela Tinha Feito Uma Brincadeira Uma Partida Com As Amigas Não Um Desafio Ah Fizemos Challenge De Não Sei O Que Não Era Challenge Não Era Nada Ela Do Nada Acordou Supostamente Resolveu Meter O gel Porra Na Boca E Postou Ah E Não Quer Que As Pessoas Tenham As Suas Conclusões Ah E Achava Mesmo Que Aquilo Ia Simplesmente Circular Entre As Amigas Nunca Nunca Que Neva Agora Tá Aí Agora Tem Coisa Seria Para Resolver Resolva Mostra A marca Do gel Faz Uma Live A Mostrar Como Você Fizeste Aquela Make Porque Aquilo Aquilo Tava Só Dos Lados Da Boca Não Tava Na Boca Aquilo Tava Na Boca É O que Eu Disse Se Por Acaso Esses São Os Hábitos Alimentares Da Chafera Não Tem Como Nós Aqui Virem Reclamar Ou Virem Dar Uma Outra Dica Só Os Hábitos Dela Gostar De Comer Show De Porra Porra Fecha Editor Fecha Vamos Bora Deixe Um Boca Dela Escreva No Canal Deixe O Like Compartilhe Esse Vídeo Traga Mais Amigos Aqui Para Se inscrever No Canal Ativa Sempre O Sino Da Notificações Para Que Saia Um Vídeo Novo Seja Notificado E Assista Esse Vídeo Que Está Aqui A Memo Lá Com Dedão O Concursor Nós Nos vemos No Próximo Vídeo Fiquem Bem Porque Eu Bazei